Um conto de fadas perfeito. É a nova minissérie da Netflix que trouxe aí 5 episódios com romance, comédia romântica e um pouquinho de drama também. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo que eu achei dessa minissérie. Se você gosta de comédia romântica, aquele romancezinho e tá precisando aí aquecer um pouquinho o coração, essa vai ser uma minissérie perfeita pra você. É uma minissérie com apenas 5 episódios, mais ou menos com 1 hora de duração por episódio. Então se você quiser assistir tudo de uma vez, praticamente aí dois filmes de seguidas, você consegue assistir. Uma comédia romântica leve, mas também que aquece um pouquinho o nosso coração. Eu achei a série super divertida. Aqui a Netflix lançou a série como minissérie, né? Então sem dar continuidade. Mas nós já vimos como numa minissérie pra sucesso na Netflix, ele sempre arruma um jeitinho, né? De fazer uma segunda temporada, desenvolver mais aquela história. A história aqui, ela tem início e fim, mas ela poderia muito bem dar uma continuidade. Já já eu converso com vocês sobre isso. Vou apresentar um pouco da história aqui pra vocês e depois vou colocar aqui também um pouco das minhas suposições. Aqui nós temos Margot e David, que vêm de mundos diferentes. Ela é uma herdeira de um império de hotéis e ele já é uma pessoa mais simples, trabalha em 3 empregos pra se sustentar e ainda mora de favor com amigos. E um dia que acaba eles se cruzando, né? O caminho deles acaba se cruzando. E aqui cada um tá passando por uma deslusão amorosa. Ela fugiu do casamento dela e ele ganhou o pé na bunda da primeira ex-namorada dele. Então aqui eles se juntam como amigos pra tentar ajudar um ao outro a reconquistar o amor da vida deles. Falando de comédia romântica, de romance, que essa história aí de ajudar o outro a reconquistar uma pessoa, acabam que eles se conectam, eles criam essa conectividade um com o outro. Esse amor entre eles só vai crescendo. A trama é baseada no romance da escritora espanhola Elizabeth Beneven. A série tem um cenário lindo, maravilhoso, tanto nos momentos em que eles estão na Espanha, tanto nos momentos que eles vão pra Grécia na loucura e os dois vão juntos pra Grécia. A Margot chama o David pra ir viajar com ela. Ele aceita, então aí eles vivem essa aventura mesmo, juntos. O laço entre eles só vão se aproximando cada vez mais, ficando difícil separar o que seria uma amizade ou uma amizade pouco colorida ali pra uma coisa envolvendo sentimentos. Uma das coisas que eles estão claras na cabeça é que ambos queriam voltar pros seus antigos relacionamentos. Ela queria voltar com o antigo noivo e ele queria voltar com a antiga namorada. Só que eles acabam percebendo que nenhum dos dois era bom pra eles. Ela se sentia muito infeliz com o noivo e ele se sentia também muito infeliz com a namorada. Eles acabaram percebendo que os dois juntos, eles se davam tão bem, eles se divertiam tanto, eles faziam tão bem um pro outro, se sentiam tão à vontade um com o outro, podendo ser eles mesmos. Eles sentiram que era pra ser essa coisa leve e gostosa. A Margot e o David são ótimos protagonistas, pessoas interessantes, com histórias interessantes e cicatrizes, dores que se encaixam. Ana Castilho e Álvaro Mel têm muita química um com o outro. Realmente parece que eles se divertiram fazendo o filme. As brincadeirinhas, provocações. E deixam claro que tem um interesse sincera, amizade ali. E ao mesmo tempo eles tentam frear esse sentimento, essa paquera. E a gente percebe aquela tensão ali pairando no ar. Os atores conseguem representar isso pros personagens, né? Eles conseguiram viver essa tensão sexual ali desde o primeiro contato visual entre os personagens. Então a gente já percebe ali que, pô, tô aqui sem querer nada, mas opa, tem alguém ali, né? Ah, oi! Nessa missária é o mesmo conto, né? Uma história. O início de uma paixão e de um amor. Que parece que nada mais precisa importar no mundo ali naquele momento. Nada mais importa. Só os dois ali e pronto. Aqui mesmo temos outros personagens e destaca mesmo Margot e David. E mesmo que eles tentam resgatar eles pro mundo real, eles voltam pra aquele ar apaixonado. Aquele momento de conectividade entre os dois. E a história que eles estão vivendo ali e sentindo no momento. Aqui no fim da série temos uma conclusão bem interessante. Trazemos dois pontos. Como o peso das nossas decisões pode interferir pra uma vida inteira, né? Mostrando que uma escolha, talvez errada, não vai ser o fim do mundo. E sim, tem um preço a se pagar por isso. Esse grau de Romeo e Julieta, ela com muito dinheiro e ele pobre. De Rose e Jack, ela com muito dinheiro e ele pobre. Temos Margot e David, ela com muito dinheiro e ele pobre. Esses mundos tão diferentes como eles carregam o peso, né? E nos mostra uma dualidade das escolhas. Se David tivesse, né, decidido, quando descobriu que era ela rica e tudo. Se ele tivesse, né, abrido mão dela e de poder estar com ela por isso. Por essa grande diferença, principalmente financeira, né? Ela mudaria para Londres, conheceria um com outro cara. Acabaria se apaixonando por esse outro cara e vivendo a vida dela lá. Sem ele. E ele permanecendo na Espanha. Abrindo, né, uma floricultura com o nome Volta Margot. Mostrando, né, que realmente eles foram apaixonados um para o outro. Mas que acabaram não ficando juntos e vida que segue aí. Isso aqui nos mostra uma recapitulação aí. Uma escolha, né, de uma nova escolha. Ele não deixando ela ir embora. Ele indo atrás dela. Ele se permitindo sentir e viver aquilo. E ele tentando, sim, viver uma vida com ela. Sabam que eles mudam para Londres juntos. E tem uma vida lá. Sabam que ela criando a floricultura também. Só que agora, um viés mais positivo. Mas também em homenagem a Margot. Aqui nós temos uma série de romance muito afetuosa. A construção desse casal apaixonado. Muito bem desenvolvida. Para mim, é uma comédia romântica perfeita. A série, em alguns momentos, ela utiliza, sim, né, alguns clichês do gênero. Mas apoia na humanidade dos personagens. Relacionamento que eles se constroem. E nesse potencial que eles criam. Brincando com o espectador. Vendo estar no lugar deles. Aqui, se a Netflix, né, decidir estender para uma segunda temporada. Eles podem aprofundar, né, essa relação da Margot e do David em Londres. Mergulhar nesse novo cenário, né, na convivência entre os dois. Podendo até mostrar algumas dificuldades, né, da convivência. Ou até girar em torno de um casamento. Ou de um filho, de um bebê. Trazendo aí um marco significativo para a relação dos dois. As possibilidades são infinitas. Eu espero, sim, que ela traga uma nova temporada. Para um quanto de fadas perfeito, eu dou nota 8. Deixe aqui nos comentários se você assistiu a série. Se você ficou com vontade de assistir essa comédia romântica. E é isso, pessoal. Já deixa chuva de likes. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá? Para receber mais vídeos como esse. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.